E dando continuidade na sequência de notícias e informações, eu trago pra você agora a enquete do dia, pra você que nos acompanha. Você acompanhou no plantão aqui do NPTV Notícias a informação que a gente trouxe ali sobre um rapaz de 18 anos que invadiu uma creche e acabou tirando, ceifando a vida aí de 5 pessoas, 2 adultos e 3 crianças, bebês praticamente, pra você que nos acompanha. E a NPTV foi pras ruas através do repórter Henrique da Silva e o nosso cinegrafista Flávio Marti saber a opinião do povo aqui de Santo Antônio da Platina se eles acham que jogos violentos influenciam ou não na vida de adolescentes. A opinião do povo na tela da NPTV a partir de agora. E lembrando, você pode participar também com o seu comentário aqui embaixo, tá? Ok? Estamos de olho, tá? Deixe o seu comentário aqui e vamos falar sobre esse assunto. Enquete do dia na tela pra você a partir de agora. Hoje é bem comum você encontrar os nossos jovens assim, conectados no celular ou no computador em casa. E eles usam o celular pra diversas atividades, mas principalmente pra jogar esses jogos de hoje em dia. E cada vez mais os jogos estão mais modernos, com gráficos melhores, com histórias mais elaboradas. Mas esses jogos estão cada vez mais violentos, o que vem causando uma preocupação para pais, mães e autoridades. Será que os jogos violentos estão influenciando esses jovens? Vemos aí um número crescente de crimes cometido por essa faixa etária de jovens entre 14 até 18 anos. Será que tem uma relação uma coisa com a outra? Nós fomos às ruas para saber a opinião da população. E aí, será que os jogos violentos estão influenciando nossos jovens? Confere aí. A senhora já ouviu falar em jogos virtuais? Já. Esses jogos aí que a molecada gosta de jogar no celular, no computador? Já ouvi falar. E a senhora acha que esses jogos são perigosos, influenciam a pessoa, né, por estar brincando ali com arma, matando ali no jogo? Eu acho que esse tipo de jogo nem deveria ter em televisão, em celular, porque hoje a criançada tudo é no celular. E a senhora acha que pode influenciar as crianças e... Eu acho que pode, ainda mais se a criança tiver alguma tendência, né. Eu acho que pode, sim. Então os pais em casa, os pais, os avós, os familiares têm que ficar atentos com esses jogos que as crianças estão brincando? Atentos no celular deles. Ficar muito atentos. Bom dia, senhora. Tudo bem? Bom dia. Posso fazer uma perguntinha para a senhora rapidinha? Bem rapidinha. Bem rapidinha. Qual o seu nome, rapidinho? É Rosa. Dona Rosa, a senhora trabalha com o quê? Eu trabalho no Instituto do Rio. Tá, dona Rosa, o que a senhora acha dos jogos virtuais hoje? Esses jogos violentos, a senhora acha que está influenciando a nossa juventude? Ah, sim, com certeza. Eu acho um absurdo. Então esses jogos tinham que acabar? Quero acabar, com certeza. Os pais têm que ficar atentos em casa com o que as crianças fazem no celular e no computador? Muito. A senhora é aposentada? Dona Cleide? Dona Cleide, a senhora tem filhos, netos? Não, não tem filhos. Não tem? Mas o que a senhora acha desses jogos virtuais que a juventude hoje está jogando? Esses jogos violentos? Ah, eu acho errado. A senhora acha que está influenciando os jovens? Tá, eu não concordo com isso, não. A senhora acha que esses crimes que estão acontecendo com cada vez mais frequência é um pouco da culpa, são desses jogos? Eu acho que sim. Então os pais têm que ficar atentos em casa? É, têm que ficar atentos, né? Não pode deixar à vontade, não, que não... Eu sou Henrique da NPTV, tudo bem? Qual o nome do senhor? É Marcos. Seu? É Marcos. Seu Marcos? O senhor tem filhos, seu Marcos? Tem filhos? E fala pra mim uma coisa, seu Marcos, o que o senhor acha desses jogos de hoje em dia? Esses jogos violentos de tiro, de morte? Ah, eu não acho horrível, isso aí não presta, não. Eu não... O senhor acha que esses jogos estão influenciando as crianças, os nossos jovens? Acho que sim. Eu não aprovo isso aí, não. O senhor tá sempre atento ali com o que o seu filho faz no computador, no celular? Sim, sempre atento. Então o senhor não é a favor desses jogos? Não, eu não. Violento, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum.